Hoje é pessoal, tranquilo, então espero que eu conheço o Facebook, o nosso sempre tranquilo. Big Z acaba de lançar um novo som, El Cú. Leu pra ler, as pessoas entram em contato com o meu pé, um tropa de mim em particular, falando assim, que repara nada naquela música lá. Não houve música, não houve, não houve um beijo, não houve dois, não houve três, não houve quatro, aquele videoclipe lá, tipo os champunhos não sei, não é só para os ripar, para os ripar um sên ali. Mentre o livro seu, você repara, que é nome de som, repara, repara. Repara um sên na vi, na música, na música. Não houve nenhum. Não houve um sên na vi, não houve um sên na vi. Repara, repara aquela melodia do próprio Big Z, repara, repara aquela melodia. Tem uma coisa que a gente fala, Big Z já sabe o que as mulheres gostam. Normalmente, se um homem ou um artista consegue conquistar criança com mulher, é tente tudo. Não se palmo, é aquele que Big Z sabe, é um gajo inteligente, naquela forma de marketing, lhe age muito à frente, já sei realmente o que você gosta, já sei o que você está ali, baixou. Se mulheres baixou, muitas mulheres não achou, homem também. Principalmente se são mulheres bonitas, se gostam, homem também. É tipo, abre uma loja, se criança gosta, que é papai, não vale para comprar, vê os filhos, dano de papai, pai, está cá, para comprar mesmo. Se você gosta, você quer comer, você vê, meu filho já pediu para comprar coisa, para comer, calma, não chega ali na casa, não é que eu come. Você entende? Mulher, você achou? Chota, gente. Olha aqui, gente, o que está fazendo? É, chua, costruada, com tudo isso, é, mani. Para o promotor de vende, mani, partista, é uma motivação, é uma esporta, para o discórdio elevado. Se você está a levar mulheres, se está a levar bufufa, essa convidada vai mais chou. Mais um cena também. Mais um cena, mais um cena. Para lá, para morir. Só mais um cena, só mais um cena. Já, pausa. Eu também vou notar uma sessão ali Léo Perreira Com o próprio Big Z junto Eles descobrem aquela fórmula Que as fórmulas de fazer música sabe Eles descobrem porque as melodias Contagiantes Eles descobrem que o seu amor Para ser música Eles descobrem uma forma que se o da play Bota o dia de fim, amor Eles estão contagiando Eles estão fazendo cenas que botaram E o que eu estou fazendo É ruim Marrinho Que sempre é mais mole Que é mais fácil do que ganhar O pessoal Fica tranquilo Nós continuamos a apoiar o canal Como sempre Queremos trazer notícias De bom interesse Bo nota Bo nota Bo nota Diferente naquela música Falando Bo comenta Falando Que normalmente Vou identificar com ele E Que música de Big Z E que música de Léo Perreira Que mais vou gostar Comanda Bye Até o próximo vídeo E nois Sassai Tchau 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 Tchau